Oi, oi família, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal, espero que vocês gostem, comecei com mais um vlog aqui pro canal. Tô bem cansada, mas tô aqui ó, tô aqui na cozinha, na janela, esperando o correio chegar pra enquanto isso que ele tá dormindo, ele praticamente passou a noite inteira acordado, ele ainda tá bem secretivo, assim, tá tendo que fazer bastante nebulização, então eu tô bem cansada, mas pra mim não acabar deitando lá no quarto e dormindo e acabar que não escuta ali o entregador aqui na frente, eu vou lavar essas loucinhas que tem aqui pra lavar, que são só essas coisinhas aqui mesmo, mas eu vou aproveitar e vou dar essa organizadinha aqui na cozinha, né? É isso, olha a Lilizinha, tá muito frio, vocês não tem ideia, esfriou de novo, nossa, assim, tá muito frio, muito frio mesmo. A Lilizinha tá aqui ó, né Pri? A Lilizinha tá aqui debaixo da cobertinha, já tem que colocar roupinha nela de novo, porque tá frio, e o Cris tá aqui ó, deixa eu mostrar pra vocês. O Cris tá ali, tá dormidinho, e é isso, eu tenho essas baguncinhas aqui da mesa também pra dar uma organizada, e é isso, no mais, é isso, espero que vocês gostem e de nos acompanhar, se você gosta desse tipo de vídeo, não se esquece de avaliar aqui do Jain, vocês sabem que eu amo, se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, compartilhar com os amigos pra gente crescer cada dia mais, me segue no Instagram que fica postando a tela pra vocês, o link fica na descrição do vídeo, se vocês clicarem, que vai direto pro nosso Instagram, tá bom? E por lá a gente fica mais em tempo real, então vocês acompanham a gente mais em tempo real. E eu tô bem cansada, eu sei nem o que eu falo direito. É isso, bora aí acompanhar o nosso dia, espero que vocês gostem. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto